O que é o curso? Sempre foram as melhores, porque a estrutura aqui da escola eu já conhecia, conhecia alguns funcionários e a necessidade também de aprimorar minhas técnicas, meus conhecimentos, gerou em grandes expectativas. A palavra do Giovanni é o seguinte, o Giovanni é uma pessoa bacana que não mediu esforços, não mediu esforços e conhecimentos durante o curso. Um grande pessoa, um caráter grande, com certeza eu fiz um grande amigo, a gente brincou muito com o grande curso, mesmo extrovertido, e que nos deu liberdade no caso de brincadeiras, porque as coisas hoje em dia são muito difíceis, são difíceis para todo mundo. Se a gente não tivesse lado, eu pessoalmente é um lar muito engajão, muito... Essa reciprocidade que o Giovanni me permitiu da gente trocar ideias, falar sobre outras coisas a não ser da nossa produtiva, isso foi demais. E além do conhecimento, o grande professor que o Giovanni é, isso com certeza acrescentei muito para meu lado profissional e espero que acrescente mais. Não é, Giovanni? A gente vai estar aí, sou de uma clube, e tenho certeza que ele não medirá esforços para quando tiver dúvidas, etc., nos ajudar. Eu indicaria, sim, o curso para outras pessoas, como já indiquei, né, e um curso intensivo, do jeito que a gente fez, é igual você fazer um louco, você vai, pega a massa, já faz, não fica emmeados, indicaria, e como já indiquei, né, como falei, e se precisasse, faria de novo, né, porque quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente acaba não sabendo de nada. Então, eu pretendo cada vez mais aprimorar o meu trabalho, porque é isso que eu sei fazer, é isso que eu pretendo fazer. Então, é por aí. Tenho que agradecer, João, eu quero você, é isso que eu tenho que falar aqui, espero que a gente faça outro curso algum outro dia. Muito obrigado. 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 Obrigado.